A ansiedade nesse caso é a maior inimiga do cabra, nessa volta. Ah sim, a ansiedade... Ele briga com o tempo, o tempo todo. Essa vontade de resolver tudo súbita e magicamente. Aí o cara não consegue, começa a ficar com raiva de Deus. Ele entra no mau caminho, depois se arrepende e viu que fez uma loucura, aí começa a querer voltar, mas não é fácil. Fica achando que Deus tinha que chegar lá, como quem brinca de carrinho, ir lá e pegar o caminhãozinho dele, levantar, virar e dizer, vai meu filho. Não, não. A maioria das pessoas, até os ateus, ficam ateus porque tem essa imaginação infantil e mágica acerca de Deus. Se o cara que chega e diz que se tornou ateu, porque ele vê tanta desgraça no mundo, tanta criança com fome, tanta gente doente, por isso eu não creio em Deus. Quem é esse cara? É um cara que acha que se Deus existisse, ele tinha que sair virando o caminhãozinho, assim, ah, tem até uma pessoa que deixou enxugar o catarro dela, acabou a gripe. Era assim, transformando pedra em pão. São ateus que teriam muito prazer em ter o diabo como Deus, transformando pedra em pão. E tem muita gente aqui que não volta e não recupera, não restaura a vida, porque não tem a paciência da virada e porque fica transferindo pra Deus a responsabilidade de que isso aconteça mais facilmente. só porque ela se arrependeu, parece que o arrependimento é um mérito. É o clique, né? Fez a bosta e se arrependeu e só porque se arrependeu, parece que a bosta virou ouro e o arrependimento um mérito. É. É todo mundo ruim, Diva. O mundo tem que devolver, né? É. Tudo pra ele porque ele se arrependeu. E Deus tem que chegar e virar o caminhãozinho e dizer que bom, meu filho, parabéns pelos bons sentimentos. Deus, vai embora agora no caminho certo, tá bom? Tá bom. E os anjos aplaudem. Ah, é ruim, Diva. Não, né? Muito cansativo. Não, não. Muito cansativo.